ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Bebê morre por falta de atendimento médico na rede estadual de saúde. Nosso povo aqui tá morrendo, todo dia morre muita gente, porque não tem material, não tem gás. O João Lúcio, pedido é pelo conserto do tomógrafo e a volta das ambulâncias. Pacientes ficam jogados nas macas e quem consegue internação reclama do calor. Muito quente aqui, o ar-condicionado não funciona, pra pessoa ter o melhor conforto. Amazonas registra mais de mil casos de sarampo e as crianças ainda são as maiores vítimas da doença. O Ministério Público apura mais uma denúncia de abuso sexual contra o desembargador aposentado Rafael Romano. A polícia identifica novas vítimas do empresário flagrado dentro de um motel com uma adolescente no início do mês. E nossos repórteres mostram um projeto que envolve crianças recém-nascidas e proteção do meio ambiente. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já começou. Olá, boa noite. Um bebê de oito meses morreu por falta de atendimento médico na rede estadual de saúde. A mãe da criança passou por duas maternidades e não foi atendida. Mas esse é apenas um dos problemas que a população tem enfrentado quando procura atendimento médico nos hospitais de Manaus. Nosso povo aqui está morrendo. Todo dia morre muita gente porque não tem material, não tem gás, não tem algodão, não tem esparadrapo. Esse é o desabafo de uma avó que acabou de perder o neto. A filha dela, grávida de oito meses, tentava, desde terça-feira, ser internada em uma maternidade do Estado. Ela conseguiu ontem ser avaliada na Zinda Marreiro, mas não pôde ser acolhida lá porque não tinha leitos disponíveis para ela. E aí foi quando me pediram que eu procurasse uma outra maternidade de alta complexidade. E eu me encamiei para a Balbina Mestre 1, na Praça 14. Lá a gente já chegou da entrada também, mas ela nem sequer foi avaliada porque não tinha estrutura. Quando a filha deu entrada nessa maternidade, já era tarde. Quantos pais não estão enterrando seus filhos? Por negligência médica, por falta de estrutura física, falta de estrutura profissional, falta de investimento na saúde porque dinheiro tem. Segundo o Portal da Transparência, só em uma licitação, o governo vai gastar meio milhão de reais para consertar telhados dos hospitais em Manaus. No João Lúcio, o trabalho já começou, mas os pacientes querem mesmo. É o conserto do tomógrafo. A mulher falou que está esculhambada há sete meses, não tem prazo para ajeitar aí. Telhado é telhado, dá para esperar, né? O paciente não, a vida não pode esperar. Há uma semana conversamos com essa dona de casa. O filho dela está internado no João Lúcio há quase um mês e só fez a tomografia porque pagou mil e quinhentos reais no aluguel de uma ambulância particular. Esta semana, ela precisou fazer exames mais uma vez e foi preciso pagar novamente. Fizemos uma cota e pagamos de novo. É mil e seiscentos e cinquenta. Você já gastou quanto com o transporte de ambulância de UTI para o seu filho fazer a tomografia? Três mil e cento e sessenta. A falta de ambulância não é só um problema do João Lúcio. No Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, a situação é semelhante. O que os pacientes não entendem é que apesar dos veículos estarem na porta da unidade, sempre que precisam, nunca tem. Porque ambulância eles marcam. Uma hora a gente volta aqui para ver se já tem vaga. Se não tiver ambulância, como é que vai fazer? Aí a gente vai conseguir um táxi, botar ele se acabando, por dentro se quebrando e levar até em casa se arriscando. No local, flagramos esse paciente jogado em uma maca na área das ambulâncias. Era um morador de rua que estava há horas rodeado por vasilhas abertas e cheias de urina. Somente depois que nossa equipe viu a situação é que profissionais do 28 de agosto cuidaram do paciente. Vários hospitais também estão sem ar-condicionados. Pela janela, pacientes do João Lúcio reclamam do calor. Na maternidade Dona Lindu, flagramos esse pombo entrando em um leito. A ave pode levar contaminação para as pessoas internadas no local. Já no Platão Araújo, na Zona Leste, essa paciente gravou um vídeo para mostrar a indignação com o descaso no local. Está muito quente aqui, o ar-condicionado não funciona. Para a pessoa ter o melhor conforto, tem que trazer ventilador de casa. Filma aí o ventilador aí, ó. A pessoa subiu. Sobre os tomógrafos, a Suzana respondeu por meio de nota, que acumulava dívida de mais de um milhão de reais com a empresa, que fazia manutenção dos equipamentos e que só agora conseguiu saudar essa dívida. E nos próximos dias, os equipamentos deverão ser consertados. Porém, não há uma data específica. Já em relação à falta de leito, falta de ambulância e problema com os ar-condicionados dos hospitais, a secretaria não se pronunciou. O Ministério Público do Estado pediu à Justiça que faça uma apuração sobre o funcionamento do tomógrafo instalado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e que sejam tomadas as medidas cabíveis para que os pacientes não continuem prejudicados. O Amazonas já registra mais de mil casos de sarampo, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. O repórter Bruno Fonseca traz mais informações. É isso mesmo. O Amazonas já tem 1.087 casos confirmados de sarampo em Manaus e em outros nove municípios. O número foi divulgado nesta terça-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde, que aponta um total de 7.912 casos notificados da doença em todo o Estado. Dos confirmados, 762 estão concentrados em Manaus, 187 em Manacapuru e os outros 138 restantes em oito municípios. Quanto ao número de notificações, Manaus tem 6.423 casos e em Manacapuru, 876 seguidos por mais sete municípios. Três mortes por sarampo foram confirmadas até o momento, sendo dois bebês de Manaus e um de Autazes. A FVS informou que 70,71% do público-alvo no Amazonas já recebeu a dose da vacina contra o sarampo, o que representa 215,6 mil crianças. O número é um resultado parcial da campanha nacional de vacinação contra sarampo e poliomielite, que vai acontecer até o dia 31 de agosto. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Na rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus ao município de Manacapuru, um acidente entre um táxi e um caminhão deixou quatro pessoas feridas. A alta velocidade é o principal problema por aqui. E a falta de sinalização redobra a imprudência. A velocidade permitida na rodovia Manoel Urbano é de 80 km por hora, mas a maioria dos motoristas não respeitam os limites. Nesta terça-feira, um táxi com três passageiros bateu em um caminhão. O taxista ficou preso nas ferragens. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, de janeiro até junho deste ano, foram registrados 86 acidentes de trânsito, 82 com vítimas lesionadas e 4 com vítimas fatais. Nos fins de semana, o movimento na rodovia Manoel Urbano triplica. A velocidade é o principal problema. A seguir, nossos repórteres mostram o sucesso de amazonenses que decidiram fugir da crise investindo no próprio negócio. A gente volta já já. A gente volta 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 já. O que é isso?